Olha, existiu um lenhador viúvo que acordava às seis da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha. E só parava tarde da noite. Ele tinha um filho lindo, de poucos meses, e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias o lenhador ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do seu filho. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com a sua chegada. Os vizinhos do lenhador alertavam que a raposa era um bicho, um animal selvagem e, portanto, não era confiável. Quando ela sentisse fome, comeria a criança. O lenhador sempre retrucando com os vizinhos e falava que isso era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam. Lenhador, abra os olhos. A raposa vai comer seu filho. Quando sentir fome, vai comer seu filho. Um dia, o lenhador, muito exausto do trabalho e muito cansado desses comentários, ao chegar em casa, viu a raposa sorrindo, como sempre, e sua boca totalmente ensanguentada. O lenhador soou frio e, sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça da raposa. Ao entrar no quarto, desesperado, encontrou o seu filho no berço, dormindo tranquilamente. E ao lado do berço, uma cobra morta. O lenhador enterrou a raposa e o machado juntos. Se você confia em alguém, não importa o que os outros pensem a respeito. Siga sempre o seu caminho e não se deixe influenciar. E, principalmente, não tome decisões precipitadas. Perceber um sentimento é mais importante do que analisá-lo. Confie na sabedoria do seu coração, ao invés de confiar na racionalidade de um julgamento. Boa tarde.